Música Vai terminar de examinar, ele vai ter que jogar ali uma atuação dele A atuação dele calcula, isso o que a gente está calculando na mão aqui Pra poder ser mais rápido, a atuação dele vai calcular Se der fora de 8% ele não tem opção Fala pessoal, deputado estadual Rodrigo Amorim Do lado deputado Alan Lopes, deputado Felipe Poubel, deputado Valdeciasa Deputado Guilherme Bellarone A gente está aqui em nome da CPI dos Serviços Delegados Nesse primeiro momento estamos atuando no que diz respeito ao serviço de gás Sobretudo no fornecimento de GNV E a gente precisa apurar, estamos fiscalizando em logo Pra saber se há alguma lesão pra você consumidor de GNV no estado do Rio de Janeiro É isso aí galera, nós estamos trabalhando arduamente Por você, cidadão de bem do estado do Rio de Janeiro Ontem nós estávamos mais de 7 horas na CPI da máfia do rebote E hoje estamos aqui na CPI do gás Pra defender você, cidadão, contribuinte, consumidor Pra que não seja lesado Aqui já tiveram denúncias que você tem sido lesado Na bomba de GNV E nós estamos aqui justamente pra isso Pra acabar com a safarra em São Gonçalo Esse posto já foi atuado por tudo de GNV em 37% Por isso nós viemos aqui em loco pra constatar com o bem, com a polícia, com a perícia E se for constatado nós vamos lacrar o posto e prender o dono do posto Eu vou abrir ali a caixa explosiva dele e vou pegar o valor que realmente está lá dentro Aí eu vou ter certeza Aí pra você fazer a manutenção, é mesmo o dispenser? Pô, porque eu chamaram Olha, estou aqui há 12 anos fazendo isso Nunca fazia essa coincidência Não, rapaz, peraí Filma, não grava Acho que o ARD está queimado, tá? Onde que é a sala de monitoramento? Aqui Então acompanha a gente lá, por favor A imagem é com quem? Você pode pedir pra ele comparecer aqui? Então a gente está tentando ajudar E quem está atrapalhando aqui o senhor Quem vai conseguir a responder criminalmente Vai ser o seu patrão Eu estou te falando Infelizmente Estou tentando, dá 4 horas pelo técnico aqui Só falta o respeito, pô Quanto tempo está aqui esperando o técnico de carro? O senhor sabe disso Desde 11h30 da manhã Não, 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 não Obrigado por assistir.